Olá pessoal, meu nome é Levis Litz do grupo Tai Chi Curitiba. Estou aqui na Praça do Japão com o meu professor e mestre, Nyle O'Flynn. Ele veio da Irlanda e gostaria de dirigir umas palavrinhas para vocês. Olá amigos, eu gostaria de convidar vocês a praticar Tai Chi Chuan, estilo Chen, na Praça do Japão, todos os sábados com o professor Levis Litz, às 10 horas da manhã, é livre e grátis e qualquer pessoa pode participar e praticar. E espero que o ano que vem, quando eu volto para o Brasil, eu possa conhecer vocês pessoalmente. Um grande abraço para todos vocês!